Vou contar como são feitas as corridas de Mourão No Nordeste brasileiro vaquejado é diversão Pois todo mundo tem gosto de ver boiola no chão O vaqueiro bota a sela no campeão da chapada E depois de tudo pronto ele dá-lhe uma palmada Dizendo em Vila Rondon tem festa de vaquejada No pátio da casa grande o cavalo do vaqueiro Faz um gesto e sabateia risca no meio do terreiro Como quem está saudando homenagem ao fazendeiro O vaqueiro é abraçado sempre com muita alegria E depois é convidado pra sala de cortesia Onde tem moça bonita, cachaça e cerveja fria Logo no entrar na porta ele avista uma donzela Muito bonita e simpática ele aperta na mão dela E depois pede licença sentando junto no dela Ela pergunta pra ele você vai correr na pista Ela responde baixinho este plano eu tenho em vista Ela diz eu vou mandar contar seu nome na linha E depois toma cachaça que irá gosto com limão Esperando a grande hora da corrida do morão Só pensando na donzela e na queda do barbatão E dentro da grande pista corre dois de cada vez E no meio dos dois vaqueiros vai um boi com rapidez Ou um derriba primeiro ou então cai todos três No avanço da saída se um vaqueiro pegar A cauda do barbatão e conseguir segurar Tem que derriba na risca para se classificar Depois de todas as corridas é quem vai ser o jurado Para saber quem venceu e ser parabenizado E receber a medalha de campeão coroado Quase todas vaquejadas no meu sertão brasileiro Termina sempre noivado da filha do fazendeiro O cavalo é destino e o noivo é sempre o vaqueiro O cavalo é destino e o noivo é sempre o vaqueiro Não tem quem saiba no mundo quanto é pra ver seu amor Igual o fogo que apaga na cinza fica o calor Embora que alguém se gabe mesmo que o amor se acabe No coração fica dor Rosinha acabou, clameiga, uma bela sertaneira Destas donzelas tão pura que qualquer homem deseja Leva de véu e capela presta juramento a ela Perante a lei da igreja Por isto doca de Zeca casar com ela queria Mas Antônio e Luizinha com o olho nela viviam E Rosinha sem saber como iria escolher Amar os dois não deviam Doca era cabra valente e Antônio era perigoso Mas como os dois eram amigos brigar era bem custoso E Rosinha disse um dia que então só casaria com o mais vitórioso Um dia os três foram samba e neste bar de fogu Ela perguntou os dois se eles não tinham medo De enfrentar uma luta usando de força bruta Pra desmanchar este enredo Igual duas brasas acesas que na fogueira se atiçam Igual dois canaros presos que a canária cobiçam Sendo este o único jeito Os dois amigos do peito juraram fazer justiça Deixaram a festa rolando e entraram nos matagás Se amarraram nas camisas e se travaram nos punhais Mas cada qual ou mais forte Nenhum dos dois teve sorte Nenhum dos dois voltou mais Por isto cada uma noite ela visita o matiz Toda vestida de branco e de bordados azuis Chora pedindo clemença, reza como recompensa Pede perdão a Jesus Chora pedindo clemença, reza como recompensa Pede perdão a Jesus Elisa foi uma menina que se criou revoltada Não aceitava conselho Não aceitava conselho, nunca quis aprender nada Com quinze anos de idade fugiu da casa dos pais Saiu pelo mundo afora, até hoje não voltou mais Era uma garota linda de olhar muito atraente Sempre querendo curtir uma vida diferente Orgulhosa e egoísta, bem aos irmãos não queria Fazendo farra escondida, juntar com mal companhia Se o irmão lhe reclamasse, era uma briga feia Se a mãe entrasse no meio, apanharia de meia Se o pai lhe castigasse, ela de casa saía Dava desgostos maiores, voltava quando queria Até com os namorados, ela levava partido Marcava encontro com um, saía com o outro escondido Aprendeu com os amigos, beber, jogar e fazer treta Casamento para ela, era um assunto careta Não tinha fidelidade, amava por distração Se via no seu semblante, o fantasma da ambição Seu negócio era dinheiro, brilhantes caros metais Dá o golpe do baú, bota os outros pra trás Quando o mundo da maldade, abraçou ela de vez Foi quando então conheceu, o grande erro que fez Deixou a casa dos pais, pra desfrutar boa vida Quando quis se arrepender, coitado estava perdida Às vezes a noitecia em boite iluminada Muitas vezes acordava em uma grade trancada Ganhando das mais colegas, a mais horrível pressão Sofrendo dos mais amigos, a pior judiação Sempre mudando de nome, pra ninguém reconhecer Possuiu muitos maridos, com nenhum pôde viver Acabou-se a vaidade, deformou toda beleza Sem amigo e sem dinheiro, vindou na maior pobreza Ela hoje tem nove filhos, cada filho tem um pai Anda jogada no mundo, sem saber pra onde vai Quando lembra dos seus pais, ela chora arrependida Cada lágrima é um suspiro, por sua mamãe querida Cada lágrima é um suspiro, por sua mamãe querida Na beira da praia tem coisa gozada Tem coisa gozada na beira da praia Tem lixo de calça, tem lixo de saia Tem moça bonita, dá fácil forar De olhos castanhos, de pele rosada Que pega o maior e vão pra se banhar Chegando na praia, começa a brincar É na ponte subindo, é na água pulando É na mar, é descendo, é na areia A rola no meio deles, fechando lá na beira do mar Quem quiser saber o que é coisa boa O que é coisa boa, quem quiser saber É só ir na praia, chegando lá ver Que os versos que eu faço não sai nada tua Suba no navio, fique lá na proa E depois lá de cima, comece a olhar Vê o povo nas águas, salgada, banhar É moça de maiô, é rapaz de calção Se agarra, se beija, se rola no chão E é aquele fuchido na beira do mar Lá em Fortaleza eu vi moça e rapaz Banhando na areia que me trouxe mágoa Fiquei com a boca toda cheia d'água E vê os mergulhos, tanta safadeza Mergulhando os dois lá na profundeza E eu de cá de fora, fiquei a olhar Vi rapaz nas mãos de moça Pegar e mergulhando moça Juntar com o rapaz Que diabo é quem sabe o que é que eles fazem E basta as águas da beira do mar Vi moça na praia com o céu brotinho Os dois bem juntinho não passava nada Rolando uma areia na água salgada E ela dizia para o rapaz Me abraça, me beija, me faça carinho Que a gente agora vai botar pra quebrar Cheguei mais pra perto e pode me abaixar E depois vi os dois com a cara tão feia Porque se casar a força na cadeia Com o palco do banho da beira do mar Que a gente agora vai botar pra quebrar E aí Música Quando a seca no nordeste cai a folha da julema O vaqueiro só escuta o grito da siriena Com o estrondo da mata, com o gemido da ena Música Em nosso bom Pernambuco, quando é na safra do gado Do sertão para a cidade, só se vê cabra encorado Pereira, chapéu de pão, de barbicacho passado Chapada do Guararipe, Santa Cruz, Araripim Sertão de currais queimado, descambando a Petrolina Feira nova em Badacó, terra de gado e campinho Panamirim, Veneza, Oritura e Oropó Eixo, Granito e Salgueiro, Brejo, Santo e Cabronó E Mirandiba, Floresta, tem mulher, gado e forró Música Itacuruba, Betanha, de flores vai arranjar Petrolândia, Itapitim, maqueiro sabe aboiar Cavalo sabe correr, moça sabe namorar E São José do Egito, afogado da engazeira Na bira serra talhada, de mochotó a pesqueira Terra de cabra valente, boi brava e mulher faceira Arco verde, garanhuns, vitória de Santo Antão Águas bela e bom conselho, gravata e ribeirão Linho, eritima, urba de cabajá, boatã Caruaru, Icate, de São Lourenço da Mata De Paulista até Pau d'Alho, a beira, maia e grata De Guaraçu e Goiana, muito de gado se trata Nas terras do Pernambuco, onde a gente bota o pé Vê o ronco da sanfona e o aboio do mané Vê a brabeza do homem, mulher bonita e de fé Ali não tem mulher feia, nem cavalo preguiçoso Tem muito mato arriscado e grotilhões perigosos Não se nega do mufino, nem tem vagueiro medroso Qualquer hora irei pular, mostrar que sou bom artista Prova da cachaça boa, veigado, correr na pista Levar o som das violas dos irmãos evangelistas Levar o som das violas dos irmãos evangelistas Boi, 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 vai, vai, boi, minha senhora Abra as portas do jardim, que meu boi chegou agora Brincou, meu boi, terra firme estremeceu Urrou, meu boi, a fortaleza gemeu Brincou, meu boi, terra firme estremeceu Urrou, meu boi, a fortaleza gemeu Badeia, badeia boi, bumbá Badeia boi, bumbá Badeia boi, bumbá Badeia boi, bumbá Garote manso, bumbá Barrote manso, bumbá O meu boi foi um presente da filha do fazendeiro Seu costume no nordeste é de da sua em vaqueiro Brincou, meu boi, terra firme estremeceu Urrou, meu boi, a fortaleza gemeu Vincou, meu boi, terra firme estremeceu Urrou, meu boi, a fortaleza gemeu O meu boi corre veloz como ave no espaço Cavalo não chega perto e vaqueiro não bota o laço Vincou, meu boi, terra firme estremeceu Urrou, meu boi, a fortaleza gemeu Vincou, meu boi, terra firme estremeceu Urrou, meu boi, a fortaleza gemeu O meu boi quando gaicoia nas quebradas do sertão Cavalo perde o estrovo e vaqueiro perde o gibão Brincou, meu boi, terra firme estremeceu Urrou, meu boi, a fortaleza gemeu Vincou, meu boi, terra firme estremeceu Urrou, meu boi, a fortaleza gemeu Desde que, meu boi, a fortaleza gemeu Surubim da cara branca, da combate toma conta Brincou, meu boi, a fortaleza gemeu Brincou, meu boi, a fortaleza gemeu Guarda, eu dê a boi, eu voil meu boi, meu boi bonito Ter scullo Heraldo, meu binalba Ter scullo Ter scullo Ter scullo Ter scullo Ter scullo Ter scullo Chegou novembro já no desespero O juazeiro se ferrou maria O destino já desconfiado Do tempo marcado pela profecia Muita prece a chuva chegou Terra molhou mas depois tremeu Sem cair mais água no chão Quando a plantação desapareceu Eu vi a seca abrasando o nordeste Eu vi a peste da na plantação E o nortista tão desesperado Contra gelado deixando o sertão Fiz uma prece para o meu padrinho Vivi por mim e por toda a gente Pois ele tem poder absoluto Que defende o bruto e salva o inocente Mas quando eu vi o nordestino aflito Daquele atrito sem querer chover Pensei até que o meu padrinho Nem olhou pra mim e nem quis me atender Mas felizmente que Deus teve pena Aquela cena logo se passou A chuva forte caiu sobre a terra Acabou-se a guerra Acabou-se a guerra o som feita é lindo Não tem maior alegria no norte Seja forte pra nessa chover Se vê a água rolar pelo chão Toda criação vai pra beber Se vê a chuva cair no sertão A pinta são as ondas furricadas Na terra seca parecendo rocha Mas logo ela afrouxa quando está molhada Na terra seca parecendo rocha Mas logo ela afrouxa quando está molhada Certo dia lendo os signos De vir prestando atenção Como domina os planetas Em voltas do coração A mulher que é de Ares É fácil se conquistar Mas é fiel e honesta Difícil de namorar O homem que é de Ares Tem natureza fechada Se alguém facilitar Ele pega na virada Quem é do signo de touro Sendo mulher é segura Tem coração milindroso É dotada de canura Todos os homens de touro São muito bem protegidos Tem coração magnífico Cobertos de bons fluidos Mulher do signo de gêmeo É aberto o coração Os homens do mesmo signo Não gostam da solidão Quem é do signo de câncer Sendo mulher é pensada Sendo homem é corajoso Mas tem a vida enrolada Quem é signo de leão Nunca quer ficar atrás Mas de vida a confiança Leva trombada demais A mulher que é de Vilgem É atraente e risonha O homem é trabalhador Mas só em riqueza sonha Homem de signo de libra É fiel como balança Tem uma grande vantagem Tudo que toca ele dança Mulher do signo de libra Ninguém pode confiar Tem coração, ouro e fio Dá nada pra enganar O signo de escorpião Gosta de ceia do lado Mulher gosta de carinho O homem quer ser bajulado Sendo homem sagitário Tem o coração apressado Sendo mulher deste signo Tem o amor agitado O capricórnio é teimoso Para o homem e a mulher O coração deste signo Só faz o que ele quer Todos que nascem em aquário Sendo homem é complicado Sendo mulher tem amor Mas é bastante arriscado Quem nasce em signo de peixe Tem a vida embaraçosa O homem é ambicioso O amor é sempre é golosa Vejo o horóscopo da vida Contuada em melodia Que coração de poeta É caixa de poesia Vejo o horóscopo da vida Contuada em melodia Que coração de poeta É caixa de poesia